Olá pra você que tá me assistindo, hoje eu trouxe um preset radiante, eu adoro presets que iluminam principalmente porque muitos celulares tiram fotos escuras, às vezes a gente tira fotos em lugares escuros então presets radiantes são incríveis e esse preset além de ser muito bonito, ele é muito gringa ele ainda por cima não tem curvas, eu sei que vocês têm dificuldade em fazer presets com curvas então eu trouxe esse preset e o preset aí sério que tumblr também, que eu acho que já saiu no canal ele também não tem curvas, então deem uma prioridade aí de tentar fazer um efeito legal mas que vocês não tenham tanta dificuldade em criar presets, tá bom? se vocês gostam desse tipo de vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like assim você não perde nenhuma novidade e agora sem mais enrolação vamos pro vídeo vamos começar gente, eu fiz o preset, esse aqui é o resultado atual e esse aqui é o antes só que eu fiz e não gravei, então o que eu vou fazer? eu vou mostrar pra vocês cada uma das configurações passo a passo como se eu estivesse fazendo pra vocês saberem certinho as numeração então esse aqui é o preset radiante e eu comecei com a exposição eu aumentei a exposição pra 0,34 positivo depois eu fui pro contraste que é 14 positivo e depois eu fui pro realce, eu diminui o realce e deixei menos 67 as sombras eu aumentei e deixei em 69 positivo e os brancos eu diminui um pouco e deixei menos 22 e os pretos eu também diminui e deixei menos 54 então aqui nessa parte do sol, do símbolo do sol essa aqui foi as configurações que eu fiz eu não mexi nas curvas como você pode ver que eu vi bastante pessoas dizendo que não estava conseguindo fazer preset por causa das curvas então eu trouxe aí alguns presets pra vocês que não é necessário curvas pra facilitar a vida de vocês, vocês terem efeitos bem legais aí eu vim logo aqui embaixo, nesse símbolo aqui de temperatura logo abaixo do sol e aqui a gente mexeu nas configurações de temperatura a temperatura desse preset é quente então o primeiro top que eu deixei em 5 positivo a matiza eu diminui um pouco, deixando em menos 10 a vibração eu aumentei um pouco e deixei em mais 16 e a saturação eu diminui pra 3 positivo então é só meter um pouquinho ali a saturação pra dar mais efeito depois eu vim aqui nesse símbolo que é um círculo com cor pra gente mexer em cada uma dessas cores, tá aqui no lado superior direito e a gente começou com a cor vermelha a matiza eu aumentei pra 32 positivo a saturação eu diminui pra menos 61 e a luminância eu também diminui pra menos 32 depois eu vim aqui para o laranja no laranja eu não mexi na matiz a saturação eu diminui pra menos 36 a luminância eu diminui pra menos 6 e aí eu fui pro amarelo no amarelo eu diminui a matiz pra menos 55 e a saturação eu também diminui pra menos 32 aí nessa parte aqui da luminância eu não mexi aí depois disso a gente foi pro verde eu fui pro verde, a gente, a gente quem? aí eu fui pro verde no verde eu aumentei a matiz pra 88 gente, não deixa no 100 deixa em 88, tá? eu fiz o teste em 100 e não gostei então vai que não dê bom na foto de vocês também igual não deu na minha deixa em 88 depois eu vim diminuindo a saturação pra menos 60 e a luminância eu aumentei pra 15 positivo e dá esse efeito aqui, ó, de folha eu vou mostrar aqui o antes, olha tá vendo que as folhas estão meio opacas um verde pouco fechado e aí com essa configuração dessa parte do verde ele ficou um verde mais vivo mas também não ficou um verde artificial que parece que a gente pintou parece que realmente a folha tá nesse verde esse tom de verde bonito depois a gente foi pro azul claro eu fui pro azul claro gente, por que que eu fui falando a gente? aí eu fui pro azul claro e aí eu mexi na matiz a matiz eu aumentei pra 41 positivo a saturação eu diminui pra menos 11 e a luminância eu aumentei pra 18 depois a gente vem aqui pro azul escuro a matiz eu diminui pra menos 20 a saturação eu diminui um pouco pra menos 13 e a luminância eu diminui pra menos 20 depois disso eu vim aqui pro roxo e no roxo eu não mexi na matiz eu já fui direto pra saturação diminuindo pra menos 32 e a luminância eu diminui um pouco também pra menos 6 depois disso eu vim aqui pro rosa o rosa eu também não mexi na matiz fui pra saturação diminui pra menos 48 e a luminância eu não mexi também vocês podem tirar print desses processos pra facilitar na hora de vocês criar o preset de vocês é uma dica, tá bom? depois disso eu vim aqui pro símbolo do quadrado logo embaixo desse que a gente tá e aí eu mexi na claridade deixando ela em 19 positivo e o desembaçar eu mexi um pouco e deixei em 6 positivo só pra dar aquele efeito, sabe? depois eu vim aqui logo embaixo no símbolo do triângulo e aí eu coloquei o tornar nítido em 27 positivo o redução de ruídos eu deixei em 32 a redução de ruído das cores eu deixei em 20 e logo embaixo aqui na redução de ruído das cores eu mexi no detalhe um pouquinho e aí eu deixei em 57 aqui nessa parte do triângulo foi só o que eu mexi e esse aqui foi o resultado e aí eu salvei eu vou mostrar aqui pra vocês salvo e aí eu salvei o preset aqui como radiante e esse aqui é o efeito dele eu achei muito legal e aqui é o antes esse aqui é o depois eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz teste porque gente, os testes eu achei que já tava bom mas ficou ótimo eu peguei essa foto com um pouco menos de qualidade pra fazer um teste porque nem todo mundo tira foto com as melhores qualidades e esse aqui é o antes olha, tá vendo? tá bem pixelado bem granulado e esse aqui é o depois e olha como ele ficou legal ele deu um charme na foto mesmo não tendo qualidade esse aqui foi o melhor pra mim porque eu achei que ele tipo, deixou a foto com muito, muito legal ele não deixou artificial mas deu, sabe? deixou a foto legal esse aqui é o antes olha como era antes aí eu fui e joguei o preset radiante e olha como ficou incrível essa foto eu também falei que gente eu tô disponibilizando pra vender por enquanto lá no direct o meu drive então se esses presets e tem já mais de 50 presets lá e tá um preço super promocional se você tiver interesse me chama lá no inbox do instagram que eu passo as informações pra você tá bom? aí agora eu vou mostrar pra vocês essa foto aqui também que eu testei lembrando que eu pego lá no pinterest de forma aleatória essas fotos esse aqui é o antes esse aqui é o depois é uma foto que fica bem legal no sol com claridade mas fotos mais escuras com sombra também fica legal eu fiz um teste com essa foto aqui também e eu vou mostrar pra vocês veja que ela tem bastante sombras então às vezes não dá bom mas mesmo assim o preset ficou incrível olha isso ele deixou a foto muito legal ele deu um tom muito bonito pra grama pro céu ah eu amei esse com certeza é um dos meus presets favoritos atualmente e é isso gente é assim que faz se você tiver o meu drive já tá lá disponibilizado pra baixar espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau